Bom, nas semanas passadas eu apresentei sobre grafos aleatórios, definição, alguns resultados, e principalmente o resultado dos limiares, onde eu mostrei que toda propriedade monótona, ou seja, uma propriedade crescente ou decrescente, ela vai ter um limiar. A gente vai ver um exemplo de limiar, só que não vai ser aplicado em grafos aleatórios. A gente vai falar de conjuntos aleatórios, que é uma ideia mais geral, que é de grafos, mas é muito análogo, então os resultados são os mesmos. O exemplo que a gente vai ver é um limiar para a propriedade de ter uma progressão aritmética no conjunto que vai de 1 a n. Vamos começar primeiro aqui. As definições preliminares. Nas semanas passadas eu já tinha definido essa relação de maior-maior, menor-menor, então a definição que a gente vai estar utilizando mais aqui é usando a definição de limites, certo? Isso aqui é importante por causa da definição de limiar, que usa esse conceito. Outra definição importante é a de anotação teta. Nas apresentações passadas eu já apresentei essa... É a mesma coisa, utilizando esse símbolo daqui, só que agora eu estou colocando com a anotação teta, que é a anotação mais usual dentro da combinatória, enfim. E fica mais fácil para a gente realizar alguns tipos de conta. Só fácil de visualizar mesmo. Mas a definição é a mesma. Você tem que a é teta de b, an, uma sequência an, no nosso caso positiva, ela é teta de bn, se ela é limitada por cima e por baixo, através de constantes czã e czinho, a partir de um certo n. Então, essa é a definição do teta aí. E quando an é teta de bn, temos também que bn é teta de an. A intenção de usar o teta também é porque nessa apresentação eu vou utilizar a anotação o, que também é conhecida dentro dessa área, mas ela é como se fosse só um pedaço do teta. Basicamente, an é o de bn, se ela é limitada por cima, por bn. Existe uma constante real aqui, czão, que fica sempre maior do que an a partir de um n. Então, claramente, se an é teta de bn, então vai ser também o de bn. Só um pequeno detalhe. Na sua função aí, ele está... É uma função bem comportada, né, esse seu azul. Sim. Então, na verdade, ela poderia ser uma coisa que fica variando, não tem problema. Ah, sim. Só para deixar claro que ela limita, essa precisa que limite por cima. Ela poderia ir lá para baixo, depois subir de novo, coisas assim. Certo, certo. Tá. Então, vamos falar que, como eu tinha falado no início, a gente não vai estar falando de grafos aleatórios, mas sim de conjuntos aleatórios. Então, o conceito... Ele vem de um conceito mais geral, que é o de conjuntos aleatórios. E, na verdade, é a mesma coisa. A gente pode, como os grafos, se vocês foram para lá para pensar, a gente gerou lá um grafo aleatório, jogando uma moeda para cada possível aresta e colocando a aresta no grafo se cai esse cara e não colocando a aresta no grafo se cai esse coroa. E isso é simplesmente eu estar vendo o conjunto de todas as arestas possíveis e, nesse conjunto, eu estou sorteando os elementos desse conjunto. E todos os resultados que a gente teve, se vocês forem ver lá de novo, vai perceber que não precisava ser de grafos. A gente não usou a propriedade de ser um grafo para provar os resultados. Então, a gente só estava realmente provando resultados para conjuntos de arestas. Então, para qualquer conjunto gerado com base nesse mesmo processo, vai ter as mesmas propriedades. Então, se, por exemplo, para a gente, no caso finito, que no caso das arestas era finito também. No caso de conjunto finito, a gente define que o conjunto aleatório é o seguinte. Dado um conjunto base gama finito, esse conjunto base, lá em grafos, era como se fosse o conjunto de todas as arestas. e um P real, entre 0 e 1, a gente define esse gama P, esse gama negrito aí, gama negrito P, o conjunto gerado pelo mesmo experimento feito nas arestas dos grafos aleatórios, só que aplicado a gama. Então, para cada elemento de gama, eu vou jogar uma moeda decidindo se esse elemento vai ou não estar em gama P. Essa moeda tem probabilidade P de cair cara. Certo? Então, mesma coisa, só que agora com conjuntos. Sim, aí como os resultados são análogos, a gente pode também definir o limiar de forma análoga. Certo? Então, aqui a gente vai definir, quem lembra lá vai ver que está um pouquinho diferente, mas eu vou explicar já porquê. Mas, enfim, você tem um gama n, seja gama n uma sequência de conjuntos, onde n vai ser o tamanho de cada um desses. n é o tamanho do gama n. Então, para cada n, você tem um conjunto de tamanho n. E que é uma propriedade tal que ela vai ser crescente para todo n, uma propriedade do gama n, certo? Uma propriedade do gama n crescente para todo n. E por que que aqui a gente precisou de uma hipótese de uma sequência de conjuntos? Porque o que a gente está tentando pensar é quando esse n cresce, certo? Quando esse n vai para o infinito. Lá no grafos, a gente estava pensando na quantidade de vértices indo para o infinito, mas, consequentemente, a gente tinha a quantidade de arestas também crescendo. Então, a quantidade máxima de arestas, né? Então, essa é a parte análoga. E aqui a gente está pensando em quando os elementos desse conjunto crescem, quando a quantidade de elementos desse conjunto cresce. Mas não é só necessário a gente pensar no crescimento dele, na quantidade de elementos. Porque a gente está falando de propriedades. Então, é importante saber quais são os elementos. Então, para cada n dado, a gente vai dizer, vai saber qual é o conjunto com n elementos do que se trata. Então, não é só um conjunto... Ah, dado um conjunto qualquer, e aí eu posso ir colocando mais elementos nele de qualquer forma. É meio que essa é a ideia, tá? Então, como a gente está falando de... Quando a gente está querendo entender as propriedades desse conjunto, então, a gente tem que definir uma sequência de conjuntos, né? Mas, lá no caso dos grafos, a gente sabe muito bem quem são os próximos conjuntos, né? Porque um conjunto de arestas é sempre... Tem um... A propriedade é justamente essa. São todos conjuntos de arestas. Então, conjuntos de arestas, de grafos com n vértices, né? Enfim. Então, seja uma gama n uma sequência de conjuntos, tal que n é o... É a cardinalidade desse gama n e essa propriedade crescente q. Então, o limiar, a gente vai definir de maneira completa para emitir análoga. Então, o p chapéu é um limiar, se para toda a sequência p entre 0 e 1, aqui a gente vai omitir o n, se o p é menor ou menor do que o p chapéu. Então, o limite quando o n tem definido da probabilidade de gama p ter essa propriedade vai para 0 e se p for maior ou maior, a probabilidade desse gama p pertencer a q, ter essa propriedade, vai para 1. Então, é a definição análoga lá para os grafos aleatórios. E, como eu falei no início, o nosso objetivo é apresentar um exemplo de limiar para esse tipo de conjunto, mas antes a gente vai... Porque, como a gente vai precisar provar os resultados, então a gente vai ter que introduzir alguns conceitos de probabilidade, porque esses conceitos são utilizados na prova. Certo? Então, são conceitos básicos, conceitos muito iniciais da probabilidade mesmo, mas, como a gente está assumindo aqui que pode ser que não tenha esse conhecimento, eu vou apresentar. Certo? Bom, a primeira coisa é a definição de variável aleatória. Dado um experimento probabilístico, uma variável aleatória é simplesmente uma função que associa cada resultado possível do experimento ao número real. Então, se a gente tem, por exemplo, esse experimento de sortear, o experimento é esse, sortear aleatoriamente uma pessoa da população. Uma variável aleatória pode ser, por exemplo, a altura da pessoa sorteada ou, sei lá, a quantidade de filhos da pessoa sorteada é simplesmente um número que você associa para cada resultado possível. possível. Então, pode ser qualquer número, certo? Bom, x sempre depende do resultado possível, ou melhor, sempre depende do resultado do experimento. Então, o valor de x não é determinístico, no sentido de que a gente pode falar de probabilidades de x. Então, a gente vai escrever p de x igual a t ou p de x maior que t para dizer probabilidade de x ser igual a t, isso t sendo um número real, ou probabilidade de x ser maior ou igual a t. Então, como o resultado de x, o valor de x, depende do resultado do experimento, que é um resultado probabilístico, então, ele tem probabilidades de acontecer, certas probabilidades de acontecer, então, o valor de x também tem uma certa probabilidade de acontecer, baseada no resultado do experimento. Então, essa é uma notação comum que a gente vai escrever aqui. E com as variáveis aleatórias, então, a gente pode já começar a estudar, por exemplo, o comportamento esperado de algum experimento com relação a essa variável. Por exemplo, no experimento anterior ali da quantidade de filhos, a gente pode tentar determinar a média da quantidade de filhos da população. Isso é muito comum, a gente vê o tempo inteiro esse tipo de coisa. A população brasileira tem em média tantos filhos. Essa média, justamente, matematicamente, é chamada de esperança, certo? Então, a esperança matemática, ela... Pode ser chamada também de valor esperado. Valor esperado. Tá, tudo bem. Porque esperança pode ficar confuso com esperança, né? Sei lá. Tudo bem. Eu vou estar chamando a apresentação inteira de esperança, mas... Tranquilo. Mas tudo bem. Realmente, esperança fica meio engraçado, né? diferente. Bom, a gente chama de esperança ou valor esperado de x. E a gente denota aí como esse é traçado aí, é de x. Bom, a definição formal é essa daí para o caso finito, né? Então, dado um experimento e x, uma variável aleatória para esse experimento, se x assume, o caso finito é esse caso aí, que se o x assume uma quantidade finita de valores. x pode assumir uma quantidade finita de valores. Então, a gente define que a esperança de x, ou melhor, ou o valor esperado de x é justamente esse somatório aí, dos n termos. Onde o xi, cada xi é um possível valor de x e o pi é a sua respectiva probabilidade, ou seja, a probabilidade de x igual a xi. Então, é assim que a gente faz para definir o valor esperado de x. Basicamente, você vai somando cada valor possível de x vezes a sua probabilidade. Você vai, ah, valor possível de x vezes a sua probabilidade, somando, isso, você vai somando todos os valores possíveis de x e você encontra esse valor esperado de x. E uma observaçãozinha aí é que se essas probabilidades forem todas iguais, então a gente vai ter que o valor esperado de x é precisamente a média aritmética de todos os valores possíveis. Então, isso é fácil de verificar. A gente vai assumir como dado aqui um resultado da probabilidade que a esperança é linear. Ou seja, se você pega a esperança de a mais b vezes x, ela vai ser igual a a mais b vezes a esperança de x. Esse, o que que a gente dá para perceber aqui que o valor esperado não é somente do x, eu posso aplicar uma função aqui sobre o x. Isso é basicamente se estenderia para a mesma definição esse carinha aqui e colocar aqui dentro e o x é o xy no caso, né? Então, você, meio que isso aqui significa você aplicar a função no xy várias vezes. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, dá para a gente fazer esse tipo de coisa e se comporta bem em relação à linearidade aqui. Com isso em mãos, então, a gente tem o necessário para apresentar o exemplo e a prova, certo? Vai ter alguns resultados da teoria da probabilidade mais avançados que a gente vai usar mais para frente, mas vai ser durante a explicação, certo? Tá. Então, o exemplo, no final das contas, é, se k é um natural maior que 2, maior ou igual a 2, n, esse coche de cn é igual ao conjunto que vai de 1 até n e que é a propriedade de ter uma progressão aritmética de k termos como subconjunto, então, n elevado a menos 2 sobre k é um limiar para k. Então, o que a gente está querendo afirmar com isso? que a gente define um k, fixa um k, que vai representar a quantidade de termos de uma progressão aritmética nesse conjunto e o que a gente está afirmando é que se eu tiver uma probabilidade p dependente de n que é muito menor do que n elevado a menos 2 sobre k, então, essa, a probabilidade de ter alguma progressão aritmética com k termos vai para zero. e se a gente tem um p dependente de n muito maior do que n elevado a menos 2 sobre k, então, a gente vai ter que a probabilidade de ter uma progressão aritmética com k termos vai para 1, ou seja, vai lá para cima. Então, essa é a afirmação e para provar isso a gente vai utilizar alguns conceitos da probabilidade para mais para frente. tá, começando a prova, né, seja x, xn, perceba que é dependente de n porque é a variável aleatória que representa a quantidade de progressões aritméticas de k termos nesse conjunto que a gente quer, nesse conjunto resultado possível. Então, esse x é uma variável aleatória porque ela depende do resultado possível e como o resultado possível depende de n, né, é o conjunto que vai de 1 até n, então x também depende de n. Então, essa é a variável aleatória x que a gente está definindo, é a quantidade de progressões aritméticas de k termos. Então, perceba que nesse caso, dizer que a probabilidade desse conjunto pertencer a q é basicamente, é exatamente dizer a probabilidade de x ser maior que 0, porque você está querendo dizer a probabilidade de que a quantidade seja maior que 0. e a quantidade de progressões, né, de PAs. E a probabilidade desse cara não está em q é exatamente a probabilidade de x ser igual a 0. É exatamente a probabilidade da quantidade de PAs ser exatamente 0. Então, isso aqui fica mais legal para a gente trabalhar porque a gente pode estar trabalhando menos com ideias mais abstratas, né, de conjuntos e tal, e indo mais para os números, que além de ser mais visualizável, talvez, tem resultados já muito bem determinados, bem conhecidos. Então, o que a gente precisa fazer é só traduzir e pensar de outra maneira, né. Então, primeiro, a gente vai mostrar que se P é menor ou menor do que N elevado a menos 2 sobre K, então, esse limite vai para 0. Então, como a gente sabe, a probabilidade ali do X se é maior que 0, é a mesma coisa de dizer isso daqui, né. Então, provando isso, a gente prova a primeira parte, certo? Para isso, a gente vai utilizar um conceito já, um resultado de probabilidade já conhecido, que é a desigualdade de Markov. Markov, não sei exatamente. E a desigualdade de Markov diz exatamente isso daqui. Isso é para qualquer variável aleatória, qualquer experimento. A gente tem que a probabilidade de X ser maior ou igual a T é menor ou igual do que o valor esperado de X sobre T. Isso para T positivo. Então, a gente pode fazer T igual a 1, aí, e aí vai ter que a probabilidade de X maior ou igual a 1 é menor ou igual do que o valor esperado de X. E como o nosso X aqui é inteiro, isso é exatamente dizer que a probabilidade de X ser maior que zero é menor ou igual que o valor esperado de X. Vinícius, só uma leve correção. A desigualdade de Markov, além de T tem que ser maior que zero, o X, a variável aleatória tem que ser não negativa. Ah, tá. Desculpa. Tá? Isso também... X é não negativa. Uhum. Ok. Ok. Isso acontece para D'Sheb-Chev também, professor? Sim. D'Sheb-Chev tem outras coisinhas, mas é isso mesmo. Ok. Para aquele resultado, sim, né? Ok. Então, fazendo T igual a 1, a gente tem isso daqui, certo? Opa. A gente tem isso daqui, então, a probabilidade de X ser maior que zero vai ser menor do que o valor esperado de X. Mas, então, se a gente tem que o limite, quando o N tem infinito, do valor esperado de X, se esse limite for zero, então, claramente, o limite dessa probabilidade vai ser zero também. Então, a gente reduziu o problema aqui para provar que o limite desse valor esperado de X vai ser igual a zero. e vamos tentar entender esse valor esperado de X, né? Mas, antes de partir, na verdade, a gente vai observar o seguinte, no nosso caso, o X aqui, a variável aleatória, ela representa uma contagem, ela está contando quantas PAs de K termos a gente tem em NP ali. Então, se você for parar para pensar, a gente pode ver como um somatório onde, para cada progressão possível, a gente soma 1, caso ela esteja em NP, e a gente soma 0, caso contrário. Então, quando a gente tem um variável aleatório que tem essa característica de contagem, a gente pode usar isso, esse artifício. E, para representar essa ideia, a gente tem exatamente a função indicadora ou função característica que ela vai definir dessa maneira. Ela recebe um subconjunto do N cochetes e vai dizer o valor dela é 1 se esse subconjunto de N está no NP e 0 se esse subconjunto não está no NP. Então, no nosso caso aqui, o subconjunto são as progressões aritméticas. Bom, tendo isso em mãos, a gente pode representar o X como justamente... Na verdade, quando você fala que é o somatório para cada progressão, aí, é cada possível progressão, não é isso? Isso, para cada possível progressão. você vai olhar dentro de uma ATN e vai ver quais são todas as possíveis progressões de tamanho K com K termos, e aí, para cada uma dessas, você vai ter uma variável uma função indicadora associada. Exato. Que também é uma variável aleatória. Mas sim... É, isso é importante até coloquei aqui, também, nas observações aqui. Porque isso, aí a gente vai poder tirar a esperança desses valores. O valor esperado. dessa forma, então, a gente vai ter que o X vai ser exatamente essa soma aí, é uma soma i de A1 mais i de A2 mais... até i de AN, onde N é a quantidade máxima de PAs, de K termos. Então, essa quantidade máxima, na real, é exatamente a quantidade de PAs no conjunto base lá, de 1 até N. Então, observando o X dessa maneira, a observação aqui é que cada um desses indicadores também é uma variável aleatória. Então, isso quer dizer que a gente vai poder calcular o valor esperado delas e é exatamente isso que a gente quer. Então, pela linearidade da esperança do valor esperado, a gente tem que o valor esperado de X vai ser igual ao valor esperado desse somatório e a gente joga esse valor esperado para dentro por causa da linearidade e a gente vai ter que o valor esperado de X é o somatório dos valores esperados de cada uma das indicadoras. Então, agora indo pela definição de valor esperado, agora sim a gente vai usar a definição de valor esperado, ela é exatamente a soma dos valores possíveis cada um multiplicado pela sua probabilidade. mais, quais são os valores possíveis da função indicadora, zero ou um, claro. Então, você tira esse termo zero aí e você vai ter que o valor esperado de uma função indicadora é nada mais do que a probabilidade dela ser igual a um. E a probabilidade dela ser igual a um, nesse caso, é exatamente a probabilidade da progressão AI está no conjunto NP. Então, vamos lá, a gente tem aqui um somatório de várias probabilidades, porque cada um desses valores esperados é uma probabilidade. E a probabilidade de AI está em NP. Perceba que todos os AIs aí, eles têm K elementos, certo? E cada um tem probabilidade P de ocorrer em NP, pela definição de NP. E assim, essas probabilidades, cada uma delas vai ser igual a P elevado a K. E como o somatório tem N termos, a gente vai ter que o valor esperado de X é exatamente N vezes P de K, P elevado a K. Acontece que agora a gente precisa entender, a gente reduziu bastante já o problema, mas a gente precisa entender qual a relação entre a quantidade, essa quantidade de progressões aritméticas, é a quantidade máxima de progressões aritméticas que pode ter, e qual a relação dessa quantidade com a quantidade de elementos no conjunto, porque a gente quer escrever esse N em função de N. A gente não vai calcular exatamente esse valor aqui, mas eu posso afirmar que ele está na ordem de N². compreendido não vou explicar mais a fundo aqui, mas a ideia geral é que grosseiramente você meio que está como uma progressão aritmética, ela é completamente determinada pelo primeiro e o segundo termo, a gente meio que pode ir para cada um, você vai você meio que vai estar escolhendo aí tomando N de 2 a 2, certo? Claro, esse valor vai ser menor porque vai ter algumas peças que não são possíveis de ser feitas, mas ainda assim ela vai estar na ordem de N², você ainda consegue limitar N² por cima com alguma constante esse valor aí. Então, ok, a gente não tem o valor exato de N, mas a gente tem a ordem dele que é suficiente para o que a gente vai provar. É por cima e por baixo, né? Você falou só por cima, mas quando você fala feitas é por cima e por baixo. Isso, isso, é. Eu falei por cima porque o por baixo já era, porque ele era menor, né? Mas, de qualquer forma, é por cima e por baixo, então é da mesma ordem. sabendo disso, a gente vai ter que o valor esperado de X é igual a esse valor N vezes P elevado a K e com o N grande ele é θ de N², você pode multiplicar os dois lados, vamos dizer assim, e você vai ter que o N vezes o P elevado a K vai ser θ de N² P elevado a K. Isso é bem simples, na verdade, você tem aqui que o N ele é, por exemplo, maior ou igual do que uma constante maior ou igual e a partir de um momento esse N vai ser maior ou igual que uma constante vezes N² então, claramente, se eu multiplicar P elevado a K aqui nos dois lados a partir do momento essa função inteira vai ser multiplicada por esse C aqui, a partir de um momento essa função inteira vai ser maior do que N² P elevado a K então, N vezes P elevado a K é θ de N² vezes P elevado a K. Ok, então a gente já tem a esperança de X em termos de ordem. Mas aí então, se a gente tiver um P voltando para o que a gente quer provar, se a gente tiver um P que é menor ou menor do que N elevado a menos 2 sobre K então, o que vai acontecer? Essa relação de menor ou menor eu posso multiplicar aqui também nos dois lados o N² e quando você ver isso daqui você vai ter que o N² vezes P elevado a K é menor ou menor do que 1. Certo? E pela definição a definição era justamente dizer que esse cara sobre esse o limite desse cara sobre esse vai dar 0 então na verdade o limite desse mesmo desse próprio cara vai dar 0 ou seja quando o P é menor ou menor do que esse valor então esse cara aqui o N² vezes P elevado a K o limite dele vai para 0 então como o valor esperado de X ele está na ordem desse mesmo valor ou seja é limitado por cima e por baixo para a constante ele também vai para 0 porque ele está limitado por cima por exemplo então esse limite vai para 0 pronto então a gente já tem o que a gente queria que era mostrar que a esperança de X vai para 0 quando o P é menor ou menor do que 2 elevado a menos 2 sobre K porque pela desigualdade vista anteriormente P de probabilidade de X maior que 0 vai ser menor do que esse cara e esse cara vai para 0 então beleza a primeira parte está aprovada ok bom a gente provou a primeira parte mostrando que o limite de probabilidade de X maior que 0 vai ser 0 quando o P for menor ou menor do que N elevado a menos 2 sobre K então agora vamos para a segunda parte a segunda parte é um pouquinho mais complicada bom nessa segunda parte a gente quer mostrar aí que que se o P é maior ou maior que N elevado a menos 2 sobre K então esse limite vai para 1 mas é equivalente mostrar que o limite do 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 complementar vai para 0 que é exatamente dizer que a probabilidade de X igual a 0 vai para 0 então para isso a gente vai utilizar outro resultado da probabilidade que é a desigualdade de Sheb-Sheb-Sheb essa desigualdade é um pouquinho mais complicadinha que a outra mas ela é exatamente isso daí como o professor relembrou com X também no negativo e o T positivo certo fazendo o T igual a a própria o próprio valor esperado de X por que que a gente pode fazer isso aqui porque as vezes pode se perguntar mas o X não está ali atrelado a probabilidades a gente não tem um valor determinístico mas é importante lembrar que o valor esperado de X é um é um valor determinístico ele é ele ele já é conhecido então a gente pode colocar o T sendo igual a ele então a gente vai ter isso daqui aqui embaixo né muita coisa né muito termo mas vamos analisar o a questão do X é igual a zero certo vamos ver a probabilidade de X igual a zero que é isso que a gente quer aqui em cima né então se no resultado do experimento o X for zero então essa 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 condição vai ser satisfeita opa essa condição de K vai ser satisfeita porque você vai ter aqui zero menos enfim e a esperança de X vai ser menor igual que a esperança de X ou seja o que que isso significa quer dizer que significa que qualquer resultado qualquer resultado possível do experimento em que o X seja zero isso vai ser essa 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 propriedade vai ser satisfeita então a probabilidade de X satisfazer a propriedade é pelo menos a probabilidade de X ser igual a zero não poderia ser menor é porque se porque você não estaria englobando os casos vamos dizer assim em que X fosse zero e tem que englobar porque o X quando ele é zero ele vai ter essa propriedade essa essa condição vai ser satisfeita então basta a gente ver isso que a gente pode concluir que a probabilidade de X ser igual a zero tem que ser menor do que a probabilidade dessa condição ser satisfeita e essa e a probabilidade dessa condição ser satisfeita é menor do que esse valor pela desigualdade cheve cheve então a gente conclui que a probabilidade de X igual a zero vai ser menor igual que esse valor de K igualmente a outra desigualdade se a gente mostra que esse lado direito vai para zero a gente vai ter que esse lado esquerdo vai para zero também então é isso essa vai ser a ideia da prova mostrar que esse lado direito vai para zero esse lado direito a gente está vendo que tem alguns termos conhecidos e outros desconhecidos a esperança de X o valor esperado de X a gente já sabe que ele é exatamente o N vezes P elevado a K e esse valor é θ de N² P elevado a K e portanto elevar esse cara ao quadrado esse cara vai ser também vai ser θ de N⁴ P elevado a 2K que é esse valor ao quadrado certo o argumento para mostrar que esse cara vai ser θ também é exatamente igual o outro lá multiplicando nos dois lados então isso aqui é verdade multiplicando nos dois lados não é elevando ao quadrado nos dois lados a gente já tem essa propriedade estão ouvindo aí ainda aí alô estou estou sim ah tá ok sim agora beleza esse termo a gente já deu conta pensando na ordem e agora a questão é que a gente analisar o valor e para analisar isso a gente vai usar de novo a ideia de X como a soma de funções indicadoras para facilitar a escrita aqui em vez de falar I de AI indicadora de AI a gente vai escrever como I então I1 I2 I3 I4 ok então X ao quadrado é a soma das indicadoras até N ao quadrado isso é exatamente a multiplicação dessas duas que é se a gente fizer a distribuição aí exatamente indicadora I1 vezes I1 mais I1 vezes I2 depois I2 vezes I1 mais I2 vezes I2 até I2 vezes N e assim por diante a gente só fazer a distribuição aí tranquilo agora a gente pode aplicar a linearidade perceba que pela associatividade também isso aqui é só uma soma de termos separadamente esses parênteses podem ser retirados então o que acontece o valor esperado de X quadrado pela linearidade vai ser exatamente igual o valor esperado de cada um desses termos somados então essa primeira primeiro passo que a gente tomou aqui essa vai ser a esperança de I1 vezes I1 mais a esperança de I1 vezes I2 e assim por diante certo para cada IJ a gente vai ter que essa esperança vai ser a probabilidade do I vezes J ser igual a 1 porque isso pelo mesmo motivo que a gente falou lá a definição de valor esperado a gente soma os os valores possíveis com suas probabilidades e claramente os valores possíveis de I vezes IJ só são 0 e 1 também então é exatamente o valor da probabilidade de I vezes IJ ser igual a 1 agora I vezes IJ ser igual a 1 significa que o I tem que ser igual a 1 e o IJ tem que ser igual a 1 só que nesse caso dizer que o I é igual a 1 significa que o AI que é o o o progressão aritmética ela vai estar em NP a mesma coisa com o IJ então isso só acontece quando a I e a J as duas estão no essas duas progressões aritméticas estão em NP ou seja é isso daqui certo então o que a gente tem até agora a gente tem que essa o valor desse valor esperado de X quadrado é uma soma de várias probabilidades é uma soma de várias probabilidades cada uma delas é uma probabilidade conjunta só que para a gente analisar o valor dessa probabilidade isso vai depender do caso então vamos pensar aqui se a gente tem que o I e o I não tem nenhum elemento em comum o que vai acontecer cada um dos K elementos de I tem que ocorrer e assim como cada um dos outros K elementos de AJ tem que ocorrer em NP ou seja a gente multiplica essas probabilidades então vai ser como cada elemento tem probabilidade de P você vai ter que é P elevado a K vezes P elevado a K que é P elevado a 2K só que pode ser que essas progressões aritméticas tenham elementos em comum por exemplo se tiver um elemento em comum a gente vai ter lá os primeiros precisa ocorrer os primeiros K elementos de I por exemplo os primeiros não os elementos de I e nos elementos de AJ como tem um elemento em comum a gente não precisa que ocorra todos os K de lá porque um já ocorreu então é K menos 1 então se a gente tem I AJ um elemento em comum só então o valor esperado que é exatamente a probabilidade vai ser exatamente isso daqui P elevado a 2K menos 1 eu posso argumentar da mesma forma se eles tiverem dois elementos em comum então se tem dois elementos em comum vai ter os K para I ou seja assim se eles tiveram todos os elementos comum na verdade são a mesma progressão e isso acontece na nossa multiplicação só voltando um pouquinho aqui isso acontece a gente está vendo que tem I1 vezes I1 I1 vezes I1 então esse tipo de coisa acontece aqui então a gente tem que analisar esse caso são todas combinações possíveis e nesse caso o valor esperado vai ser P elevado a K de modo geral a gente pode ver que tem um padrão aí então o valor esperado de I vezes J é exatamente P elevado a 2K menos C onde C é a quantidade de elementos comum então esse é o valor de cada uma dessas probabilidades daqui ou seja de cada termo dessa sequência dessa soma então a gente pode observar esse somatório esperança de 1 total total com uma soma de termos em função dos P 2K menos C porque você tem lá uma quantidade de de pares em que a quantidade de elementos entre eles 2 a 2 eu quero dizer cada par tem quantidade de elementos C e como essa probabilidade vai ser igual a gente pode meio que agrupar e dizer que isso daqui se DI é a quantidade de pares que possui I elementos em comum então essa soma pode ser vista simplesmente como D zero vezes P elevado a 2K menos 1 mais D2 vezes P elevado a 2K menos 2 isso tudo até DK vezes P elevado a K então a gente mudou a forma de ver o valor esperado de x quadrado para essa configuração daí e a gente tem esses resultados de K vamos botar o menos a gente está olhando esse termo inteiro aqui o que está lá na desigualdade de Cheb Cheb para quem já está acostumado com a probabilidade percebeu que isso aqui é a variância mas eu resolvi não falar aqui agora só usar direto a definição mas esse termo de K vamos analisar o que acontece esse cara que a gente tem aqui em cima menos esse cara de K que é o valor esperado de X elevado ao quadrado a gente vai ter que é menor igual do que se pegar só esses termos daqui de 1 até K por que isso porque N é quadrado é exatamente a quantidade total de duplas que você vai pegar e D0 é só uma parte dessas duplas então se você diminuir esse cara desse cara aqui você corta os P elevado a 2K e você vai ter que essa soma toda aqui vai ser menor igual do que se eu pegar só os termos D1 até DK tá de forma parecida eu vou dizer que esse eu consigo dizer que esse cara é menor igual do que isso daqui de baixo o que eu estou fazendo aqui cada um desses termos eu estou colocando K em vez de 2K menos 2 2K menos é por que que isso é o P é um número entre 0 e 1 então o e o K é o menor das potências aqui então de fato se o número está entre 0 e 1 e está elevando para uma potência menor então esse número vai ser maior então é isso que estou fazendo estou colocando todos os casos aqui então esse valor vai ser menor igual do que somar tudo isso aqui o valor do D1 o o P do D1 aqui eu mantive o mesmo e a gente vai ver já por que fazendo a distribuição aqui fatorando esse P da K a gente vai ter que no final das contas esse valor todo a esperança aqui de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado vai ser menor igual do que esse termo final aqui o que significa esse termo final a gente tem D1 é a quantidade de pares que possui um elemento em comum e essa soma aqui é exatamente a quantidade de pares que possuem dois ou mais elementos em comum mais uma vez aqui eu vou assumir certo resultado já da combinatória vamos dizer assim então como eu fiz no início da quantidade de progressões aritméticas mas a gente pode confiar que esse D1 ou seja a quantidade de pares que possuem um elemento em comum ela é limitada superiormente por n ao cubo ou seja D1 é igual a o de n ao cubo de forma parecida eu tenho que a quantidade de pares que possuem dois elementos em comum ou dois ou mais elementos em comum eles são limitados superiormente por n ao quadrado então isso já é um resultado que eu vou assumir como dado por que n ao cubo então professor eu não tenho eu não conseguiria explicar aqui eu tentei entender tentei assimilar mas assim eu acho como é um resultado que eu já estava assumindo como dado mas você conseguiria explicar melhor se você tem uma pa é dada por quantos números né dois né sim então se você imagina que você tem dois números e você tem outra pa que é dada por mais dois números certo sim e aí então se você diz que um desses um desses caras são iguais sei lá supor que o segundo da primeira pa e o primeiro da segunda pa então você basicamente só tem que determinar três pontos certo três pontos três valores porque a partir daí você vai ter uma pa que usa o primeiro e o e vai usando a razão e a segunda pa que usa o segundo e o terceiro e assim vai usando a razão então você pode a grosso modo pensar que é no máximo de n escolhe três ah entendi entendi no máximo n escolhe três beleza ok então é então a gente tem esse resultado daqui beleza partindo para frente a gente vai ter não tem exatamente o valor mas a gente tem a ordem e por essa explicação do professor dá para a gente entender assim grosseiramente como que isso como porque que isso ocorre né mas no final das contas é só a ordem que a gente realmente vai precisar bom esse deu a de baixo por que n ao quadrado eu também não se você supõe que a quantidade de PAs é teta de n ao quadrado se você elimina as PAs que a quantidade de caras que tem em comum então você continua com a mesma quantidade você está retirando algumas PAs mas você está retirando na ordem de n essas PAs são pares na real na ordem mais ou menos de n a quarta é mas todos esses pares vão dar todas as PAs possíveis certo sim então se você está retirando caras você continua garantindo que a quantidade total de PAs é n ao quadrado mais ou menos isso é grossíssimo também mas é mais ou menos isso vale a pena pensar um pouco sobre isso beleza beleza bom então se a gente tem as ordens aqui esses valores são limitados por n ao cubo e n ao quadrado a gente vai ter que o D1 vezes o P elevado a 2k menos 1 pelos mesmos motivos lá essa multiplicação ela é ela é O de n ao cubo vezes P elevado a 2k menos 1 e essa outra multiplicação aqui ela é O de n ao quadrado vezes P elevado a k então a soma das duas também argumentos parecidos a gente pode usar para mostrar que essas duas quando você soma duas coisas que são O da mesma coisa de cada um de um dos termos então essa soma vai ser a O das somas então o que acontece esse valor de k essa subtração ela é menor ou igual do que essa soma e essa soma ela é limitada por cima por esse valor por essa função essa sequência então a gente vai ter que esse valor de k é limitado por cima por essa sequência e a gente conclui isso aqui e a gente já tem lá que o valor superado de x ao quadrado é limitado tanto por cima quanto por baixo por n à quarta vezes P elevado a 2k certo e assim como esse cara é limitado por baixo como esse é de x elevado a 2 é limitado inferiormente e esse outro valor a subtração é limitada superiormente por essa função a gente pode meio que colocar um sobre o outro e dizer que essa divisão ela é limitada superiormente por esse pela divisão toda aqui por essa fração toda essa divisão basicamente porque esse cara está no denominador então para que isso seja verdade ele precisa ser limitado superiormente certo a ideia é basicamente que se você tem poxa toda hora acontece isso a ideia básica é que se você tem edx ao quadrado ele ele é limitado inferiormente por esse cara então você vai ter isso aqui vezes uma constante meio que se você pegar o recíproco dos dois lados você vai inverter aqui certo menor ok então isso é possível porque eu posso fazer isso então essa divisão ela vai ser o dessa outra divisão e se você fizer as continhas aqui você vai ver que isso daqui separa os termos esse dois vai cortar com esse quatro esse k vai cortar com dois k esse três vai cortar com quatro e no final das contas você vai ter isso daqui ok então a gente está concluindo que essa divisão de k que é aquele termo que a gente precisava lá da desigualdade de cheve-cheve ela está sendo ela é o desse desse valor aqui ok sabendo disso a gente tem pelo resultado que a gente fez lá com cheve-cheve que a probabilidade de x igual a zero é menor do que esse termo e como esse termo é o desse outro termo aqui então a probabilidade de x igual a zero vai ser o também vai ser limitado por cima por esse termo de k acontece o seguinte você já pode estar pensando talvez venha a mente que esse termo da direita lembra que o nosso objetivo é mostrar que esse termo da direita vai para zero quando o p é maior maior do que n elevado a menos 2 sobre k a primeira vista pode parecer que o n que aqui esse termo já vai para zero porque você está vendo o n aqui mas é importante lembrar que esses p's estão em função de n eles não são constantes aqui então se a gente está pensando em n crescendo a gente vai estar pensando n crescendo dentro do p também aqui então não são constantes se a gente jogar n para infinito aqui não vai já para zero direto tem que ter uma condição e qual é a condição é justamente quando p é maior maior do que esse valor n elevado a menos 2 sobre k então o que que a gente tem a gente vai ter que como o p é maior maior do que n elevado a menos 2 sobre k então eu vou pegar o inverso dos dois lados essa desigualdade especial aqui ela se comporta bem quando a gente faz isso é fácil ver isso com a definição e com os limites também então a gente pega aqui desses dois lados e aí eu multiplico 1 sobre n dos dois lados ou seja n a menos 1 e a gente tem isso daqui então primeiro o primeiro termo que a gente queria a gente já concluiu algo sobre ele certo agora vamos concluir algo sobre esse daqui mesma coisa dos dois lados aqui eu vou lá e elevo os dois lados a menos k ou melhor exato elevo os dois lados a menos k e menos k o que elevo os dois lados a k e aí você vai tirar esse k aqui do denominador do expoente e agora eu multiplico n a menos dois dos lados e aí você vai ficar com esse resultado de k 1 vezes p é menor menor do que 1 tá pela definição de novo lá esse limite vai para zero porque a definição disse que esse cara sobre 1 vai para zero então pela definição esse cara para zero primeira parte a segunda parte eu dividi em dois casos aqui que é o seguinte se o k igual a 2 lembrando que o k aqui é fixo então ele não tá variando aí mas ele pode ser 2 e pode ser maior que 2 então se o k é igual a 2 a gente vai ter igualmente isso daqui colocando 2 aqui vai ficar 1 menos 1 vai ficar zero então n elevado a 0 vai ser 1 então esse cara vai ter limite para 0 se o k é maior que 2 então a gente vai ter que esse expoente é menor do que 0 então esse limite vai para 0 do n elevado a esse cara e aí como o nosso 1 sobre np é menor menor do que esse cara então o limite do 1 sobre np também vai ser 0 em todo caso a gente vai ter que essa soma vai ter um limite para 0 e como a probabilidade de x igual a 0 está limitada por cima por uma função que vai para 0 também vai para 0 ou seja a probabilidade de x ou seja a probabilidade de x ser maior do que 0 vai para 1 e aí a gente conclui a demonstração concluindo aqui que se o p menor ou menor que menos sobre k então esse limite vai para 0 e também acontece quando p é maior que n n n k esse limite vai para 1 e assim n elevado a menos 2 sobre k é um limiar para que é isso dúvidas nenhuma não tem dúvida não o que o que é um detalhe importante por exemplo se você está no p menor menor que esse cara aí qual qual é o tamanho esperado do 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 conjunto cochetes znp você é tamanho esperado do conjunto é vai ser tipo multiplicando aí o quantidade máxima o n vezes p não é isso vai ser exatamente n vezes p então isso vai ser muito menor do que n 1 menos 2 k ah sim então esse cara é bem pequeno né por outro lado o outro lado você tem sei lá se k igual a 2 por exemplo você tem que a quantidade de elementos vai ser 0 vai ser não vai ter ninguém é meio óbvio se você tem uma PA tamanho 2 você praticamente não pode ter ninguém se você tiver uma 3 então é 1 menos 2 terços e aí dá 1 terço entendi a quantidade esse limiar ele está bem para baixo né é exatamente tipo é bem fácil de ter uma com esse modelo de limiar é bem fácil de ter uma PA se você pensa assim sim você não precisa ter um cara muito pequeno mas é óbvio isso tudo entra na ordem de n porque você sabe que log n é muito menor do que n elevado a 1 menos qualquer valor sim de fato é pequeno mas ainda é que quando a gente pensa assim em pensar nos valores os valores propriamente dito a gente abre mão da questão da função de estar em função de n mas realmente é importante lembrar que está sempre em função de n só tem 2 caras só tem 0 caras mas é isso isso é importante porque para cá por exemplo para cá maior que maior ou igual a 3 você já tem que a quantidade de elementos é logaritmo mais do que logaritmo uma ordem maior do que logaritmo então assim é pouco mas não é tão pouco mas não é tão pouco sim é pouco quando a gente pensa em ordem de n mas e aí você pode logaritmo elevado a qualquer valor constante então é pouco quando a gente pensa em n acessíveis a nossa mente quando a gente está pensando em n muito grande é mas é mais no sentido da ordem então sei lá então é bastante gente mas é isso muito bom é isso A CIDADE NO BRASIL